Tome amor E faltou meu Essa praça vai chorar mais uma vez Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver, fugir de mim Nem sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar O jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor E tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor E tome amor E tome amor No meu peito Por que não me telefona? Quero ouvir a sua voz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar Viver longe de mim De mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar O jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Amor Porque cada vez que a gente se encontra É bom demais É tanta loucura que você me faz E tome amor Tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais te deixar Pois só basta só a gente se encontrar E tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Hoje Tome amor Tome amor No meu peito Tome amor No meu peito Alô Oi Ah, é você Tudo bem? Olha, presta atenção Não, não desliga Escuta o que eu vou te dizer agora Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem jogou, não tem mais valor Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre E diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Embora não, direto ao seu coração, irmão como eu. Eu só sei, que minha vida não tem mais valor, sem você é solidão. Já pensei, já me decidi, que não tem jeito, essa paixão, então me diz porquê. Você não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Me diz porquê não vê que esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Não, não vá, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. Não, não. Tanto que eu te amei. Fala pra mim, que o nosso amor não foi igual. Você sabe que eu também te amo. Eu recebi o seu e-mail, dizendo que não vai voltar. Se eu esperei o mês inteiro, e joga tudo pelo ar. Quero saber por que motivo quer me abandonar, será que existe alguém aí tomando o meu lugar? E eu que acreditei na força desse nosso amor, agora vem com essa, diz que tudo acabou. Me tira dessa dúvida. Não vai dar, 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 pra viver sem teu calor, no frio da solidão eu vou morrer congelado. Não vai dar, 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 pra viver sem teu calor, no frio da solidão eu vou morrer congelado. Uh, 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 uh Vem aí tomando meu lugar, acaba com essa música E eu que acreditei na força desse nosso amor Agora vem com essa, diz que tudo acabou Me tira dessa dúvida Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu amor A minha vida foi simplificar do seu lado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu amor A minha vida foi simplificar do seu lado Não vai dar, não vai dar pra viver sem teu calor No fio da solidão eu vou morrer congelado No fio da solidão eu vou morrer congelado No fio da solidão eu vou morrer com você No fio da solidão eu vou morrer com você Diz pra mim que isso não passou de um sonho Diz que o nosso amor não acabou Que ainda existe uma chance pra gente E que nossa história nunca terminou Por tantas vezes eu vou morrer com você Por tantas vezes te dei o meu sorriso Fiz de tudo pra te ver feliz Amei você como nunca ninguém te amou Te confesso nesse mundo Você foi tudo pra te ver feliz Preciso do teu beijo Devolve a minha paz Sendo falta do teu cheiro Todo amor que a gente faz É pra você que eu me entrego E encontro a paz Eu faço tudo só por esse amor Não suporto mais viver com essa dor Não suporto mais viver com essa dor Não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Eu te juro que preciso desse amor Limão com velho Por tantas vezes te dei o meu sorriso Fiz de tudo pra te ver feliz Amei você como nunca ninguém te amou Te confesso nesse mundo Você foi tudo o que eu quis Preciso do teu beijo Devolve a minha paz Sinto falta do teu cheiro Do amor que a gente faz É pra você que eu me entrego E encontro a paz Eu faço tudo só por esse amor Não suporto mais viver com essa dor Eu faço tudo só por esse amor Eu quero esse amor Limão com mel Eu faço tudo só por esse amor Eu faço tudo só por esse amor Eu faço tudo só por esse amor Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as marcas de amores que só te fizeram infeliz Tenha volta por esse amor Tenha volta por cima e esqueça tudo o que passou Eu faço tudo só por esse amor Eu faço tudo o que eu fiz Vem o corpo de grava Apague essa tristeza que está no seu peito Apague as mágoas e amores que só te fizeram infeliz Tenha a volta por cima e esqueça tudo o que passou Aperte, pausa, stop no seu coração Agora escuta, vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Me entrego por inteiro a você Com Dave nossas vidas vai acontecer É só aberto a play para mim Play Record pode gravar Meu nome no seu coração Play Record pode gravar Ficarei gravado sempre na sua vida Play Record pode gravar No nome do seu coração Play Record pode gravar Ficarei gravado sempre na sua vida Play Record pode gravar Play Record pode gravar Ficarei gravado sempre na sua vida Play Record pode gravar No nome do seu coração Play Record pode gravar Ficarei gravado sempre na sua vida Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Limão comeu Sou carente, ai que saudade Sofro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama, quando se perde o amante Coração sai lágrimas até comigo chora Aceito a tua volta Não suporto mais viver trancado nessa grande de solidão Aceito a tua volta Vamos juntos começar a nossa vida de novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo Amor, me dê uma chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou Tua paixão, voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Ah, Abor, me dê uma chance A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o homem da lua, minha vida é te amar E só volta a terra um dia por teus beijos Irmão Conel, essa é pra se apaixonar Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor, mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está Meu foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Ronde do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão E só volta a terra um dia por teus beijos Por teus beijos Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Não dá, não vale a pena Não tem sentido algum A vida sem você Tome amor E não comeu Não quero o fim desse amor Não suporta essa dor Diz pra mim que não é um fim Foi só você que amei, meu amor te entreguei Foi só você que é tudo pra mim Se eu te fiz chorar, sem querer matuar Te fiz sofrer, não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vivi por você Fui um bobo, te enganei, só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem e me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero ouvir esse amor Não suporta essa dor Diz pra mim que não é o fim Se eu te fiz chorar, sem querer matuar Te fiz sofrer, não me deixa assim Eu não tenho valor a tudo que eu vivi por você Fui um bobo, te enganei, só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum O mal também me traz a paz Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum O mal também me traz a paz Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero ouvir, não quero ouvir Não quero ouvir, não Te chamou Não quero ouvir, não quero ouvir Não quero ouvir, não quero ouvir Baby, o sonho não desfaz Tudo não acaba assim Você tirou a minha paz Eu não vou negar, te quero mesmo assim Vem pra minha vida Ou eu não vou negar, estou a fim de te ver Será que pensa em mim? Não faz assim Você sabe que te amo Verdade Sempre te serei Teve você que me ensinou Pra seguir meu coração Fez receio, meu amor Não dá pra fugir, eu quero essa paixão Vem pra minha vida Vem pra minha vida Volta Estou a fim de te ver Será que pensa em mim? Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você sabe que te amo Te amo Verdade Sempre te serei Vem pra minha vida Vem pra minha vida Vem pra minha vida Volta Volta Estou a fim de te ver Será que pensa em mim? Será que pensa em mim? Será que pensa em mim? Não faz assim Não faz assim Não faz assim Você sabe que te amo Te amo Te amo Verdade Sempre te serei Vem pra minha vida Vem pra minha vida Vem pra minha vida É a fim de te ver Vem pra minha vida Será que pensa em mim? Não faz assim Não faz assim Você sabe que te amo Te amo Te amo Verdade Vem pra minha vida Vem pra minha vida Sempre te serei Tenta ver, sempre te serei Na, 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 na-na, na, na, na-na-na-na Quando escuto sua voz Estremeço me dá o amor Sinto o tempo me tocar Como o beijo que ficou no ar foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer, sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome, seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Dei de amanhecer, como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Dei de amanhecer, como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Limão com mel Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Me partindo sem querer Tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Fecho os olhos, não esqueço Dei de amanhecer, como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Fecho os olhos, não esqueço Dei de amanhecer, como é bom lembrar Seu nome 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 Não vejo mais o brilho do seu olhar Por que você está tão indiferente? Por que você está tão indiferente? Em dentro do meu coração Diz que sou tua paixão Que não vive sem mim Que eu estou completamente enganado Diz que sou tua imaginação E é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amam Irmão com mel Direto ao seu coração apaixonado Oh, guardia, se você pensar em me deixar Oh, guardia, vê você por onde meu lugar Larguei tudo em mim Sim, que eu estou completamente enganado Diz que sou tua imaginação Que é tudo ilusão Vem dizer nos meus olhos Te amo Não vejo mais o brilho do seu olhar Sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Sem você aqui Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Quando ninguém acreditava Quando ninguém acreditava Eu só quis acreditar Com quem bolsia de criança Consegui recomeçar Eu não desisti Nenhuma vez de nós Sempre ouvi a voz Sempre ouvi a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mesmo no fim dos seus amores Tinha flores pra te dar Eu era inteira um sorriso E metade pra chorar Tudo que a vida lhe negava Me ensinava uma lição E pra lembrar que ainda te amava Tinha sempre uma canção Eu não me entreguei Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Oh, yeah Irmão com o mel Eu não me entreguei Quando lutei por nós Só seguia a voz Só seguia a voz Só seguia a voz Só seguia a voz No coração Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Mas sem você aqui Eu sou pequena e só sei chorar Mas sem você aqui Não dá pra ser feliz Oh, 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 oh Tinta-se-tinta-se-mir Ouvi dizer que você ainda pensa em mim Tudo acabou, o tempo passou E eu não esqueci aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você, um amor tão lindo Que jamais poderia ter fim Penso em você, todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós E eu fico só, pensando Só com você, sonhando Criando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração outra vez Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo fácil só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você, todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação Há de existir alguma solução Para nós dois, pra refletirmos A força do amor que existe em nós Eu fico só, pensando Só com você, sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração outra vez Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo fácil só pra ter você Vem de praça pra junto de mim E eu fico só, pensando E eu fico só, pensando Só com você, sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Diga que me adora Diga que me adora Volta pra mim, não demora Tudo fácil só pra ter você Vem de praça pra junto de mim Tá junto de mim Em viver viagens e emoções Tá junto de mim Viagens e emoções Viagens e emoções Viagens e emoções Irmão Cornel Deu medo, quando você pediu que a gente desse o tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo, ainda me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Tudo acontecer Foram muitos anos de amor De paixão e de loucura Pra que tentar um novo amor Fazer ele sofrer Fazer ele sofrer Todo caso Todo caso tem suas brigas Que eu não vou te perder Ao menos meus Eu não vou te perder 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 Você fugir Eu não vou te perder Eu não vou te perder Você fugir Pra sempre Amor Eu não vou te perder 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 Preso num apartamento Vivendo de solidão Eu me encontro aqui mais uma vez Me enchendo de inspiração Então eu desabafo as mágoas As tristezas nesse violão Parece que ele chora Com pena desse coração O tempo passa o dia inteiro Fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor Mas só você não está Eu olho pra janela Vejo a noite e sinto um medo frio A me envolver E me pego a chorar Por perceber que não tenho você Aqui Perto de mim E sinto não só Sem teu carinho Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu coração Você do meu coração Aumenta cada dia Aumenta cada dia essa distância entre nós Eu pego o telefone Eu pego o telefone Ao menos posso ouvir Sua voz O verdadeiro amor O tempo e a distância Nada pode separar Sou como o sol Sou como o sol Sou como o sol Você e a lua É tão difícil de se encontrar Eu fico desesperado Fico desesperado Pois não sei o que eu vou fazer Só não quero ter que imaginar Que um dia eu não vou ter você Aqui Perto de mim Me sinto tão só Sem teu carinho Me agradecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Coração Só queria ter você Aqui Perto de mim Eu me sinto tão só Sem teu carinho Pra me aquecer Tento esconder De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você do meu Coração Do meu coração Não, 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 não Preso num apartamento vivendo de solidão Ai, é madrugada, tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solitão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Do lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Do lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a saudade você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim De mim De mim De mim Tchau 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 Tchau